Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o iPhone 13 5G versus o iPhone 14 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do iPhone 13, ele vem com sistema operacional iOS 15, com processador hexa-core 3.2 GHz, com chipset Apple A15 Bionic e vem na versão 4 GB de RAM. No iPhone 14, ele vem com sistema operacional iOS 16, com processador hexa-core 3.2 GHz, com chipset Apple A15 Bionic e vem na versão 6 GB de RAM. No iPhone 13, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou de 512 GB. No iPhone 14, ele tem uma memória interna de 128 GB, de 256 GB ou de 512 GB. No iPhone 13, ele tem um peso de 174 gramas. No iPhone 14, ele tem um peso de 172 gramas. No iPhone 13, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, o HD+. No iPhone 14, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, o HD+. No iPhone 13, ele tem uma tela de 60 Hz. Ele tem uma tela Super Retina XDR OLED e tem uma câmera frontal de 12 megapixels. Já no iPhone 14, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela XDR OLED e uma câmera frontal de 12 megapixels. No iPhone 13, ele tem uma proteção de tela Ceramic Shield. No iPhone 14, ele também tem uma proteção de tela Ceramic Shield. No iPhone 13, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 12 megapixels, a grande angular de 12 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente para você, link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Também, se você comprar, seja celular ou produto que você estiver pesquisando, seja na Amazon ou na internet, é só você clicar aqui no link da descrição. Comprando, você vai ajudar muito o nosso canal. Então, entra lá, confira todas as promoções e ofertas. E para dar continuidade nesse vídeo, no iPhone 13, ele tem uma bateria de 3.240 mAh e um carregador de 20 watts carga rápida. No iPhone 14, ele tem uma bateria de 3.279 mAh e um carregador de 20 watts carga rápida. No iPhone 13, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial ou Face ID, ele é a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e tem câmeras com estabilização ótica. No iPhone 14, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial ou Face ID, a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68 e tem câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo, entre o iPhone 13 versus o iPhone 14, o iPhone 14 é vencedor, porém tem praticamente um empate técnico. Esses dois celulares são muito parecidos com pequenas diferenças, pequenas vantagens para o iPhone 14. Se você achou que o resultado seria o iPhone 13 como vencedor, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos, entra ali e confira. Nós vamos encerrar mais um vídeo, eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.